Fala galera, beleza? Começamos aqui mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje a gente vai levar vocês pra acompanhar um pouco da nossa noite Um vídeo diferente aqui pra vocês Nós vamos pedir hambúrguer, então vai ser a noite do hambúrguer aqui em casa E a gente vai mostrar pra vocês como que vai ser, quanto que nós vamos pagar também, né? Então é isso aí, se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o seu like Se inscreve no nosso canal que ajuda muito E já deixa o comentário também Então é isso gente, vamos começar A gente não pediu ainda, a gente vai pedir junto com vocês E a gente já tá com fome, né? Então a gente não vai demorar muito pra escolher É isso aí, a gente vai pegar aqui e vai selecionar ainda a hamburgueria no iFood E a gente vai mostrar pra vocês pedindo também Isso, a gente não tem nenhuma preferência Não vai ser nem um vídeo mais caro, mais barato Vai ser mesmo pra pedir um hambúrguer Até mesmo pode ser de alguma pessoa que segue a gente, que não segue, né? Que pode coincidir também de acontecer isso Porque tem algumas pessoas que a gente até encontra muitos seguidores perdidos Que tem hamburgueria Mas a gente vai ver aqui qual encanta mais a gente e a gente vai pedir Então bora Então bora começar Então galera, nós colocamos aqui, ó, hamburgueria Aí aqui aparecem várias hamburguerias A gente não vai mostrar pra vocês a tela inicial Porque tá com o nosso endereço Mas tá aqui na tela do iFood A gente vai escolher aqui, ó Ó, o Comodoro tá com o cupom de 12 Pra primeiro pedido, né? Esse aqui, né? E aqui pertinho, né, Comodoro A gente vai tentar selecionar os, né, por proximidade aqui Isso E o que vale a pena também Esse Brutus aqui, baratíssimo A gente já fez um vídeo pedindo ele com vocês aqui no canal É bem barato, só pra mostrar pra vocês Vale bastante a pena Olha isso, gente Aqui são dois lanches por 21 reais Esse aqui, ó, é um lanche por 11,90 Então é muito barato mesmo E é gostoso, né? Muito bom Parece que não tem tantos assim Que eu conheço Mas vamos vendo Ó, o Acomendador A gente já comeu É bem gostoso também A gente já gravou um vídeo assim Mas acho que foi com o meu canal É, provando o hamburguer deles E tem cupom de 12 também, ó Labrase também aqui perto Labrase é aqui pertinho de casa Nós selecionamos aqui a hamburgueria Com boa avaliação É, tem um tempo de entrega também bom aqui pra gente É, isso Tem uma taxinha de entrega Mas tá ok ainda E a gente viu aqui que tem bastante variedade de hambúrguer Com preço bem bom também E a gente já conhece essa hamburgueria, na verdade É de um amigo nosso Então a gente sabe que é bom Isso mesmo, galera Então a gente já conhece essa hamburgueria A gente já pediu Só que tem muito tempo E hoje a gente vai estar apresentando pra vocês Até mesmo pra quem é de Curitiba e região E quiser pedir, né Isso chama Will the Burger É, o Will que é o dono, né Inclusive é um conhecido nosso É, e a gente vai mostrar pra vocês aqui Um pouco do cardápio, ó Ele colocou aqui um lembrete, ó É, tá chovendo Então tenha paciência e empatia Pelos nossos guerreiros, ok Isso é muito importante, né gente Porque choveu É, motoboy já tem que andar um pouco mais devagar, né Com consciência Pra, pra ter mais segurança, né E gente, essa batata deles aqui é muito boa Né Verdade A gente já pediu Olha só As fotos deles são muito top Isso Ela é 450 gramas de natura Já vão salgadas E é 38 reais Aí o lanche, gente A gente pegava um Que era combo, ó Combo casal aqui, ó Ó, gente Aqui tem o combo casal Que é escolho lanche French cheese E cheddar bacon, né É, duas batatas e um refri 600 Achei legal Aí aqui tem a opção de escolher O hambúrguer de bovino, né De carne vermelha Ou o hambúrguer de frango empanado Ó, que legal Aí aqui tem essas opções Esse daqui é o que? Será? É o luso lanche Ah, tá Entendi É o modelo Aí a maionese Tá um preço bom 3 reais Porque o Lucas A gente pagou 7 reais, né Mano E era realms ainda Misturado com tempero Mas enfim, né Daí veja lá na página inicial Qual que é o HDR HDR 720p, parece Tá, deixa eu ver Os nomes Tá escrito ali É cheddar bacon e É Shedder bacon e cream cheese, ó Agora eu me toquei Que o nome dos hambúrgueres dele É tipo Qualidade de foto É Eu já tinha percebido 720p Ó Cadê o 4K? Tem Ah, tem o 4K, não tem? Tem, deixa eu ver Acho que dá pra ver Os hambúrgueres aqui, ó Aqui, ó Melhorou Aqui, dá pra ver melhor Tem esse aqui, né Conforme sobe a qualidade É o hambúrguer mais top É Legal, né Ó, tem esse aqui 144 Que é o burguinho Que é tipo pão, carne e queijo, né Aí tem esse daqui Que é o Salada E ele coloca ali, né O nome, né Do caso que ele colocou Só pra identificar E ele coloca do lado O que é o lanche, né Esse é legal também Que a pessoa consegue identificar fácil Na verdade Então vamos ver aqui Ó, esse daqui é É o 720p Me interessou Que é o Shutterbacon, né Tradicional Toda hamburgueria tem Cream cheese Pra quem ama Piclis Tem um pixel aqui Ah, daí tem esse 1080p Aí esse super aqui Que é o Que eu acho que Com dois hambúrgueres e tal E eu acho que eu pedi um desse Mas faz muito tempo É Top também Ah, tem esse supremo aqui Ó, 3k Não tem o 4k Faltando 4k Não tem ainda Ó, tem esse aqui, gente Que é o 3 hambúrgueres 3 hambúrgueres Nossa, esse aqui é grande Que gigantão Tá Eu acho que eu quero Eu acho que eu vou querer o 720p aí 720p? Dois 720p? Será que não dá pra pegar o combo? Sim, pego o combo Ó, tem essa opção aqui, ó E tem entrega grátis aqui, ó Provavelmente é alguma promoção Que o iFood incluiu, né? Sim, sim Porque, ó Como a taxa é 10 reais Aqui não Não tá em tudo, né? Não tá em tudo não Aqui tá dando entrega grátis Então provavelmente é alguma promoção Do iFood Então vamos lá, gente A gente vai aqui Tem esse aí, ó No combo casal Ah, não, esse é esse É cheddar bacon Você vai querer cheddar bacon? Dois bacon cheddar Mais duas batatas Mais um pacote Ah, então é esse mesmo, ó Pode ser um desse Quanto que era aquele outro combo lá Você viu? Esse daqui é 84 Aqui, ó Combo casal 84 reais Ah, que daí você pode ir selecionar outro, né? Isso É, esse aqui é coca Então é esse mesmo Esse é coca Então vai ser aqui, gente, ó Dois combão bacon cheddar Essa fotinha deles, ó A foto tá muito top Uhum Duas batatas e uma coca Então é isso É... Se tiver coca zero Pode ser Enviar Por favor Gente, vai dar um total aqui, ó Como vocês podem ver aqui no cantinho De 91 reais e 89 centavos Tá um preço super bom Porque são dois hambúrgueres Duas batatas E uma coca 600, né? Então vamos fechar aqui o pedido Aí agora a gente vai pausar o vídeo Porque vai aparecer endereço ali Tudo mais Isso Daí a gente já mostra aqui O tempo de entrega Acabei de pedir, gente Tô tampando aqui o nosso endereço Mas, ó Agora são 8h32 da noite Acabei de pagar aqui, ó O meu banco É... E a entrega prevista, tá? Mais ou menos Em torno de 40 minutos Tá? Mais ou menos isso Então é isso Ó, o valor aqui Que nós pagamos Deu 91 e 89 reais Pra duas pessoas Um combo casal Então quando chegar A gente vai mostrar tudo pra vocês E galera Agora são 9h05 da noite E já chegou o nosso lanche Está aqui, ó Nós vamos abrir junto com vocês Chegou dentro do horário de entrega Também previsto Acho que até um pouco antes, né? Chegou antes Chegou antes O BC já faz uns 5 minutos E a nossa casa Ela é em outra... Em outra cidade, né? É, do lado É perto, mas ainda assim Tá uns 7km É, mais ou menos isso Então chegou rápido Na nossa fiscal aqui Quando aparecer usado Pra gente mostrar a embalagem, né? É, a embalagem é bem legal também Ó Ó Essa daqui é a embalagem Uma embalagem personalizada Bem bonita Fosca, né? Um preto fosco É Ele é aquele papel craft branco, né? Por dentro Fica bem legal mesmo Essas impressões Top Ó O legal aqui, gente Que ele faz o marketing Na embalagem De duas lojas Porque aqui tá escrito Que, ó The Burger E vai com dog Porque provavelmente são duas lojas, né? Então ele já faz o marketing aqui, ó E outra coisa Deixa eu mostrar Veio aqui pra gente A coquinha zero Que a gente pediu A gente viu que tinha na loja, né? E a gente pediu a coca zero Então Show de bola Isso Então agora vamos abrir aqui Pra mostrar pra vocês Ó Como o Lucas falou Sabe o peito branco Que dá um aspecto mais Não sei, mas pra mim Dá um Nossa, mais limpo, né? Chegou aqui, ó Guardanapo Com sachê Bala Mesmo a gente colocando que não Eles enviaram No caso do talher, né? Isso Mas lá era guardanapo junto Talher, guardanapo E se eles fazem, pessoal O kit sachê, né? A galera faz Que daí você coloca tudo junto Daí você só manda ali no pedido Veio dois, ó Ah, veio dois Isso Então esse é o seu Eu até coloquei aqui, gente Guardanapo Porque é bem difícil hoje em dia Quem manda guardanapo, né? O que a gente pediu de uma hamburgueria E não veio guardanapo Então Isso, gente É indispensável, sabe? Mesmo se o cliente Você coloca a mão Às vezes é Se você mandar Você já ganha Porque às vezes a pessoa coloca o não Por conta do sachê, né? Tipo assim A bala, o sachê Ainda eu acho que Tipo, né? Algo mais a mais, né? Mas o guardanapo Realmente Às vezes a pessoa tá na rua E se suja Ou tá em algum lugar Que não tem, né? Um talher no guardanapo E daí o guardanapo Realmente é legal De mandar Então, ó Tirei tudo aqui Da embalagem Aqui É o hambúrguer Embalagem térmica Sem nada de Personalizado Mas muito top De ser térmica, né? Veio as batatinhas aqui Batatinha meio fechada Achei pra não cair pra dentro, né? É Mas legal também a embalagem É, eles grampearam aqui, gente Ó Aí também tem uma Uma embalagem bem bonitinha Aqui, ó Vou colocar aqui Vou colocar no prato também Ó, a batata é a É a crímpula mesmo Eu vou abrir aqui o hambúrguer também Pra não cair lá E eu tô com fome Bastante molho Ó Bastante molho A gente deveria ter pego Diferente pra mostrar pra eles, né? Mas a gente nem lembrou disso Ambos pegaram Shader Bacon Verdade E quantas gramas de carne? 160, parece Bem grandinha 160 gramas Ó E a dica que eu dou é Se tá com molho sobrando Pega a batatinha Passa assim, ó E não é que a gente consegue pedir molho Ah, é Às vezes a gente pega A gente sempre pede molho Mas essa vida a gente esqueceu E a batatinha que eles usam É crincon, né? É igual a que a gente Que a gente faz lá na Mugueria também A batata já vem salgada Isso é um ponto muito positivo Porque Às vezes eles não mandam sal Tem hamburguerinha que não manda sal Então Já vem salgada Já tá ótimo, né? A nossa a gente não manda salgada Mas a gente sempre manda Um sachezinho de sal É uma opção pra gente Colocar salgada também O pessoal acha que gosta Da salgada É Porque a gente no começo Ficou na dúvida De mandar ela muito salgada Galera, a batatinha clínco Que a gente já utiliza na hamburguerinha Ela chegou aqui e não tá Super crocante Normal no delivery É Mas isso é normal no delivery Se você pede em delivery E você reclama que a batata tá crocante Não tá crocante Galera Vai no restaurante comer Pra você querer uma batata crocante É só você ir na loja Tá Delivery Se você quiser ela crocante 5 minutinhos na airfryer 3 minutinhos na airfryer Ela fica a zero Mas aqui ela tá Ok ainda Dá pra comer Na verdade Esse modelo de batata aqui Gente Que a gente utiliza A kinko Ela é muito boa pra delivery Porque Ela não fica Ela pode ficar bucha Mas ao mesmo tempo Ela fica crocante Então é um ponto Bem legal Utilizar essa batata aqui Ó Ainda tem uma crocância Essa daqui eu peguei Ainda tá bem crocante Mesmo ela sendo de delivery É Não vou falar assim Nossa Tá super crocante Igual que sai na hora Não Tá Longe disso Mas ela tá É uma batata Que dá pra você comer tranquilamente Entendeu Vou dar a minha primeira mordida Eu tô na batata O lanche O lanche aqui com uma cara bem boa Dá pra ver que tem um cheddar aqui A maionese Já dá pra ver também Bacon também De pãozinho Achei bem bonito Aquele pão com gergelim Olha só gente O ponto do hambúrguer Tá bem no ponto Bem gostoso Gostei bastante do pão também Ó Um pão diferente né Ele tem gergelim Ó Bem gostoso mesmo Verdade Foi aqui no pontinho Dá pra ver Dá pó E a gente sempre recebe perguntas assim Se a gente não enjoa de hambúrguer né E assim gente A gente fica tempos Às vezes sem comer Daí come de novo né Como eu fiquei Alguns dias Sem ir pra hamburgueria Tava muito tranquilo Então o Lucas falou que eu ficar em casa Eu acabei comendo bem menos Então eu pedi pro Lucas trazer pra mim E até me dava vontade de comer sabe Mas assim A gente não come sempre A gente tenta meio que Comer bem né Na verdade a gente Tava bastante tempo sem comer Geralmente quando a gente vai comer A nós mesmo faz né Então pega alguns ingredientes da hamburgueria Faz aqui em casa Ou a gente come na hamburgueria mesmo E a gente tentar mudar também né Tipo assim A gente não tinha o ônibus cheddar né É Daí a gente fazia pra gente comer O que não tinha E a gente já tava meio que enjoado Daí a gente acabou colocando no cardápio né Porque a gente até pode testar Novos lanches pra colocar né Mas tá bem gostoso o lanche Eu gostei bastante Ele é grande Eu achei até que seria um lanche menor Mas ele tem um tamanho bem bom Pelo valor tá compensando bastante Ainda mais por ser no iFood também Tá Olha o tanto de molho que tem aqui Atrás do meu lanche Bastante molho O que eu senti aqui do hamburguer Ele tá bem gostoso né A carne tá num ponto assim Bem ao ponto né Na verdade Então eu até gosto assim Tá bem gostosa Tô sentindo bastante a presença do sal Tá no hamburguer Então tá no ponto do sal ali assim Não tá nem pra mais E nem pra menos É um ponto ideal Então você sente né Que não é um hamburguer sem sal E o cheddar tá num ponto legal também Não tem assim exageradamente Porque você só sente o cheddar Dá pra sentir a maionese também É uma maionese caseira Maionese verde Então tá top demais E um ponto legal de falar é que o bacon não é fatiado É Em pedaços né É o bacon Farofa de bacon né Então dá pra sentir também Talvez até o bacon que eu senti aqui Pessoal a câmera parou aqui rapidinho Mas já voltando aqui já Eu já terminei o meu hamburguer aqui Com a minha batata Muito bom mesmo Gostei bastante Um hamburguer bem saboroso Tava bem ao ponto Eu gosto bastante dele ao ponto A Tiffany ela prefere um pouquinho mais passado Mas dá pra comer É A gente não colocou É O dela parece até um Mais passadinho Mas a gente também esqueceu De colocar uma observação lá Alguma coisa Mas veio no pontinho top Eu tô com bastante cheddar Na minha embalagem Vou até pegar um pouco daquilo Essa farofinha de bacon é muito boa Já fiz já uma vez Ela é bem gostosa Dá um trabalhinho pra fazer Mas fica top Pessoal aproveitando pra perguntar pra vocês Se vocês tem alguma sugestão de vídeo Pra gente fazer É Aqui no iFood E tudo mais E se vocês tem alguma sugestão de loja Que a gente já pede também Faz um próximo vídeo Se vocês gostarem Desse tipo de vídeo também A gente grava pra vocês Mais né Se você tem alguma indicação De cachorro quente Pinserinha Comenta aqui embaixo Que daí se entregar Aqui em casa A gente vai pedir né Exatamente Daí se em casa Não entregar Fica meio Complicado Mas já comenta aqui embaixo Nossa Você já finalizou tudo Eu ainda sei Algumas coisinhas aqui Já foi papo Eu tô aqui só Na sobra da Tiffany Eu já vou passar Agora a gente reduziu Os hambúrgueres Da nossa hamburgueria Então Agora eu tenho que comer Dos outros Pra comer um hambúrguer maior Mas é muito gostoso Assim eu acho bem gostoso Um hambúrguer maior A gente reduziu Por praticidade mesmo né A gente conseguiu Tá fazendo com mais facilidade Os hambúrguer também Ontem a gente pediu um né De salada Vai ser mais fit Nossa Muito bom A gente pediu um Que era 170 gramas Era assim gente O hambúrguer Meu Deus Bem alto Bem gostoso mesmo também Pessoal agora Vou comer minha balinha aqui Essa balinha aqui É muito boa galera Também vou comer Essa balinha aqui Essa balinha de sobremesa A gente vai fazer A avaliação agora Em geral né Do hambúrguer O que a gente achou Em relação ao preço Tempo de entrega Temperatura Temperatura Se tava gostoso E vamos então Às considerações finais Agora que a gente já Que nós voltamos por aqui Né Estamos satisfeitos Então Pra começar com o preço Eu achei o preço Muito bom É uma média ali De quarenta e poucos reais De quarenta e poucos reais De quarenta e poucos reais Prodústor O combo ali Então considerando Que tá no iFood É um combo De um hambúrguer De 160 gramas Batata E ainda o refrigerante Eu achei que tá um valor bom Vem tudo A embalagem Até a sobremesinha Tá bem bacana Tempo de entrega Também foi dentro Do tempo estimado Chegou antes Chegou uns 10 20 minutinhos antes Era pra chegar Mais ou menos Inove um pouquinho Foi o horário previsto Considerando que a gente Tá em outra cidade E tava com tempo maior Então Top O tempo de entrega Tudo bem que hoje É uma Hoje é terça-feira Terça-feira à noite Vou agariar aqui Terça-feira à noite Tende a ser um pouco Mais tranquilo Então a gente não tem como Considerar Em relação a outros dias Mas Da nossa parte Chegou tudo top Aqui E eles têm Bastante avaliação Então Eles têm bastante motoboy Pra entregar Na questão da qualidade Eu achei tudo De muita qualidade Tanto na questão Do pão Na carne Dos molhos Do bacon Pra mim Estava tudo ótimo A batata também Uma marca muito boa Porque existe Esse modelo Aqui da Kringle Só que tem algumas pessoas Compram de outra marca Que não são tão legais ainda Que até mesmo Já cometei esse tipo de erro E não era tão boa E a batata Assim Pra mim O lanche Estava muito top A temperatura Chegou quente Aqui A batata Ela estava morna Igual a gente falou Mas isso é normal Pro delivery A batata É 10 minutos Ela já esfria Então Possivelmente Ela veio até Quente Considerando A distância A distância Que a gente Estava No restaurante Hoje está Meio friozinho Hoje está Mais friozinho Aqui em Curitiba Então pra mim Está tudo top Mesmo Hamburgui muito gostoso Estava no ponto Bem saboroso mesmo A carne Dá pra sentir o cheddar Com bacon Também A maionese E já aproveitando Pra falar Na questão da temperatura A batata Quando chegou quente Mas isso é normal Do delivery É normal Super normal Eu acho que eu nunca pedi Um lanche Que veio com a batata quente É Só vai receber a batata quente Se você morar Tipo do lado No restaurante E ainda corre risco De não chegar Porque Às vezes o motoboy Faz várias fotos Isso Até mesmo Eles mandaram mensagem Não te falei Eles mandaram mensagem No No chat Falando que O motoboy Estava vindo Com outras entregas E ia chegar Até o nosso endereço Então É pra deixar O cliente avisado Que não vai ser o primeiro Que vai ser entregue Tipo Saiu com entrega Já entrega E é o que a gente faz também O motoboy Sai com dois pedidos Três pedidos E é normal Nenhum motoboy Não é interessante Pro motoboy Sair apenas Com uma entrega Nem pro restaurante Também Ele precisa fazer a rota A gente lá A gente no máximo Coloca três rotas Mas É isso Na questão do hambúrguer Também não chegou quente Normal também De delivery Chegou morno Mas tava Uma temperatura ok E aí assim Pro hambúrguer Tava até mais Tipo Tem o frio Morno E quente Tava um pouco mais Que morno Pra mim Tava uma temperatura boa A gente gostou de tudo Também Gostamos bastante Da embalagem É algo assim Gente Super diferencial Né É algo que Infelizmente A gente não conseguiu Fazer na nossa hambúrgueria Por conta do custo Você precisa mandar Fazer em grande quantidade E isso acaba Atrapalhando um pouco Porque é um investimento Maior de início Mas Ao longo prazo Compensa muito A apresentação Do hambúrguer Também Tava muito boa Então ele vem Com a embalagem Papel craft Vem O pacotinho De sachê Com guardanapo Veio a batata Também Com pacotinho Bonitinho Então Em questão de Apresentação Também Nota 10 Pra mim O hambúrguer Também Nota 10 A batata Eu daria uma nota 7 Mas é um 7 Que é considerável Porque batata É normal no delivery Então Eu já vi até Restaurantes que colocam Batata Muxa e fria Que coloca Pra pessoa já saber Que tá comprando uma batata Que vai chegar Meio muxa e fria É, mas é normal É normal E a gente já recebeu Reclamações Que a batata Chegou muxa Chegou fria Mas Não tem nem O que a gente possa fazer Porque é super normal A única batata Que ela Aguenta um pouco mais Temperatura Que fica mais Crocante É a batata Da Macai Porém Ela tem um custo Muito elevado Então pra quem Tá trabalhando com delivery A crinkle Pra mim É uma das que Acaba segurando Também a crocância Da batata Não tanto Mas ela segura mais Do que uma batata comum Eu prefiro essa crinkle Aqui Não é questão de delivery Porque Eu consegui comer Uma batata crocante Mesmo Em delivery Entendeu Por conta Essas ondinhas Essas onulações Que ela tem Que acaba deixando Mais crocante E é gostosa demais E é muito boa Essa batata Antigamente não tinha Tanto pra vender Assim né Não tinha Ela parece aqueles Cheetos Tem uns cheetos Que é tipo assim né Até que Eu acho que até Até quando eu gravo Meu canal sobre hambúrgueria Muitas pessoas perguntavam Se a gente não fazia A batata Tem como fazer né Podia vir vídeo Assim do Tudo manual Mas não Nunca fizemos A gente sempre Tudo que é Pra comprar pronto É melhor Mais prático Estão de restaurante Que você puder fazer Pra agilizar processos É melhor Então esse foi o vídeo De hoje Espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar um pouco Aqui da nossa noite Do hambúrguer Não se esquece De comentar aqui embaixo O que vocês querem Que a gente peça Pra avaliar Pra dar o nosso Comunhão sincera Pra vocês né E pro restaurante Também Se em casa Assistir a gente Então já comenta Aqui embaixo Deixe seu comentário Que é muito importante Pra gente E ajuda o canal A subir cada vez mais né Exatamente galera É isso aí Se você gostou Se inscreve Deixa o like Também Que isso é muito importante Pro vídeo Então é isso galera Até o próximo vídeo Beijo pra vocês E tchau